Oi, gente, tudo bem? Turma, oitavo ano, gente, nossa aula de hoje é sobre o texto, olha só, interpretação textual. Na verdade, não se trata nem tanto de interpretar esse texto, a gente vai conhecer, estudar um pouco, né, o estudo do texto. Texto este bem conhecido, esse texto já foi copiado, já foi feito paródia dele, certo? E até você, em algum momento, você vai dizer assim, nossa, essa aula de português é de literatura, né, porque é um texto bem conhecido da nossa literatura brasileira, tá? Mas nossa aulinha hoje é sobre um texto, né, estudo do texto, tá? Aulinha de português lá do seu livro. Então, preste bem atenção, certo? Eu vou já já te falar qual é esse texto, né, Antes disso, eu já te digo, né, deixa tudo preparadinho aí, tem material, tá? Livro, se você não tem livro, você deixa o quê? Deixa caderno, caneta, né, direitinho, pra que você possa acompanhar as aulas, tá? Esse texto, como eu já te disse, que a gente vai estudar, é um texto bem conhecido, texto muito interessante, muito bem feito, inclusive, gente, ele tem até uma importância, eu diria que até uma importância histórica também, sabia? Eu vou já te explicar por que é. Por que que esse texto é tão famoso? Por que que ele é tão, assim, conhecido? Por que que muitas vezes ele foi parodiado, ou seja, ele virou uma paródia, Então, isso quer dizer o quê? Que vários autores, vários escritores chegaram a copiar, né? A copiar não, a imitar, fazer uma paródia, é uma imitação, né? Só que trocando, claro, algumas coisas, né? Só que antes disso, eu vou te apresentar o texto, né? Pra já, o texto que nós vamos ler hoje, tá lá no seu livro de português, lembrando, não é literatura, viu, gente? A linha de português, é porque a gente vai estudar esse texto aqui, ó, lá do seu livro, tá? Presta bem atenção, estudo do texto, canção do exílio, está lá no livro de português. Minha terra tem... Ah, e aliás, antes de começar a ler aqui, lá na agenda Edu, vai direitinho, páginas, né? Como você vai fazer a atividade dele no seu livro de português, tá? Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As árvores que aqui gojeiam, não gojeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossos vasos tem mais flores, nossos poços tem mais vida, nossa vida mais amores. Em cismar sozinho, à noite, mais prazer eu encontro lá. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Lindo, né? Esse poema aqui, gente, ele inspirou o hino nacional, sabia? Às vezes a pessoa acha assim, ah, o poema imita o hino, mas não é. O hino é que pegou, né, quem escreveu lá o nosso hino brasileiro, o hino nacional, pegou alguns trechos daqui, né? Se inspirou um poema. O que é lindo que é esse poema, tá? Minha terra tem primores, que tais não encontro eu, tá? Em cismar sozinho, à noite, mais prazer eu encontro lá. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Não permita, Deus, que eu morra sem que eu volte para lá. Sem que desfrute os primores, que não encontro por cá. Sem que ainda, que ainda, aviste as palmeiras, onde canta o sabiá. Veja só que informação, ó. Esse poema foi escrito em Coimbra, Portugal, julho de 1843, escrito por Gonçalves Dias. Ele foi escrito em Portugal, gente, porém, Gonçalves Dias é um escritor brasileiro, né? Inclusive, representante do nosso indianismo brasileiro, tá? Principal representante. Então, esse texto aí que está lá no seu livro, é que a gente está estudando, né? E como eu disse, ele inspirou, inclusive, o hino nacional, né? E ele é um dos poemas mais conhecidos, poemas brasileiros, né? De escritor brasileiro mais conhecidos no mundo inteiro. Ele foi copiado, ele foi feito paródia por vários escritores, tá? Antes de ver essas paródias, eu vou falar do autor do texto, né? Gonçalves Dias, tá aqui, ó. Viu? Autor do texto. Isso aqui a gente vai até relembrar um pouquinho a literatura, né? Gonçalves Dias. Antônio Gonçalves Dias nasceu em 10 de agosto de 1823. Ele era filho de um comerciante português como amestício. Quando pequeno, começou a trabalhar como caixeiro da loja do seu pai, que veio a falecer em 1877. Em 1835, ele começou a estudar latim, francês e filosofia. Mais tarde, foi estudar na Europa, em Portugal. Onde, em 1838, terminou os estudos secundários e ingressou na faculdade de Direito da Universidade de Coimbra. Ele viveu lá em Coimbra, tá, gente? Retornando em 1845, retornando aonde? Ao Brasil. Após, bacharelasse. Mas, antes de retornar, ele participou de dois grupos medievistas, Gazeta Literária e O Provador, compartilhando das ideias românticas de Almeida Garret, Alexandre Herculano e Antônio Feliciano de Castilho. Esses escritores citados no final aqui, Almeida Garret, Alexandre Herculano e Feliciano de Castilho, são autores ou escritores portugueses, né? Já que ele viveu em Portugal, ele formou-se em Portugal. Depois que ele formou-se, foi que ele voltou para o Brasil, né? Então, ele teve contato, ele participou de alguns grupos, né? Juntamente com esses escritores que são portugueses, tá? Vamos continuar aqui. Ai, gente. Ó, uma observação que eu até falei sobre esse texto. Como eu disse, só repetir aqui. Muitas pessoas acham que o texto, Canção do Exílio, esse poema, ele copiou uma parte do hino, não é? Ele é que serviu de inspiração para o hino nacional, olha só. Por quê? Justificativa. Atentem para o fato de que a Canção do Exílio, escrita em 1847, antecede ao hino nacional. Foi escrito bem primeiro que o hino, né? Oficializado em 1971. Notem que na letra do hino, existem referências percebidas através do emprego das aspas. Isso quer dizer o quê? Porque muitas vezes, quando nós fazemos um texto e citamos frases de outra pessoa, o que acontece? A gente tem que colocar as aspas, né? Isso indica o quê? Eu fiz citações que não são minhas, né? Veja só. Nossos bosques têm mais vida, nossa vida, no teu seio, mais amores. Por quê? Isso aí foi retirado, as aspas indicam que esse trecho foi retirado de uma outra produção, no caso, o poema. Portanto, lembre-se, o hino nacional refere-se à poesia e à Canção do Exílio, e não ao contrário. Só, mais uma vez, justificando o porquê, né? E dando um exemplo aqui, certo? Bom, mas este poema, Canção do Exílio, ele virou muitas, muitas parólias diferentes. Ou seja, vários escritores brasileiros, principalmente, escreveram, pegaram ele como modelo e escreveram paródia. O que é uma paródia? Tipo uma imitação. Você sabe, né? O que é uma paródia? Quando eu copio, eu faço uma breve imitação, né? Então, olha só. Vamos conhecer algumas parólias. Bom, daqui a pouco eu volto aqui no hino nacional, tá? Por quê? Não, vamos... Já que a gente falou do hino, antes de ver as parólias, vamos só concluir aqui, ó. As relações entre os textos. Onde é que nós temos coincidência do hino com o texto, né? Do que terra mais garrilha, teus risônios, lindos campos, tem mais flores. Nossos bosques têm mais ilhas. Nossa vida no teu ser e mais amores. Do hino. Doção do exílio. Nosso céu tem mais estrelhas. Nossas vagas têm mais flores. Nossos bosques têm mais vida. Nossa vida, mais amores. Bem semelhante, né, gente? Bem, bem, bem semelhante mesmo, né? É um trecho, assim, que não tem como negar, né? Que o poema serviu de inspiração para mim, tá? Pois vamos, então, às parólias. Faz tempo que eu falo nas parólias, né? Pronto. Essa aqui é do Oswald de Andrade. São trechinho, ó. Minha terra tem palmares, onde gorjeia o mar. Os passarinhos daqui não cantam como os de lá. Minha terra tem mais rosas e quase que mais amores. Minha terra tem mais ouro. Minha terra tem mais terra. Ele escreveu quando estava na Europa. Ele estava fora do Brasil e ele fez esse poema aí. Pode ver que ele está comparando, né? O local que ele está com a terra dele. Tanto é o nome, é o Canto de Regresso à Pátria. Ele está lá e ele está fazendo comparação. Oswald de Andrade. Porque, inclusive, esse escritor, ele viveu muito tempo. Não, não muito tempo. Ele viveu um tempo na Europa. Tanto é que isso é uma influência literária, né? Em parte. Ele trouxe até para o Brasil e vem na Europa. Tem outras parólias, sabe? Bom, aqui está ainda do Oswald de Andrade, de Canto de Regresso à Pátria. Vamos ver ele maior aqui, ó. Minha terra tem palmares, onde gorjeia o mar. Os passarinhos daqui, lá da Europa que eles estão, não cantam como os de lá. Minha terra tem mais rosas e quase que tem mais amores. Minha terra tem mais ouro. Minha terra tem mais terra. Ouro, terra, amor e rosas. Eu quero tudo de lá. Não permita, Deus, que eu morra sem que volte para São Paulo, ele até citou, sem que eu veja a Rua 15 e o Progresso de São Paulo. Agora ele foi bem... Ele especificou o local, né? Agora, o finalzinho, certo? Isso aqui é uma paródia, né? Como é a Canção do Exílio. Não é... É uma... Como eu diria? É uma... Paródia. É uma imitação, né? Usando a mesma forma, né? O ritmo, certo, gente? Vamos ver. Tem outras paródias. Pronto. Aqui do Carlos Drummond de Andrade. Nova Canção do Exílio. Um sabe é a na palmeira, longe. Estas aves cantam um outro canto. O céu cintila sobre as flores unidas. Vozes na mata e o maior amor, só na noite. Seria feliz. Um sabe é a na palmeira, longe. Onde é tudo belo e fantástico. Só na noite seria feliz. Um sabe é a na palmeira, longe. Aí dá um grito de vida e voltar para onde tudo é belo e fantástico. A palmeira, o sabe é o longe. Nova Canção do Exílio. Como é a Canção do Exílio? Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabe é. As aves que a tem gojeiam, não gojeiam como lá. Canção do Exílio original. Não, a original, não esqueça. É a do Gonçalves Dias. As que eu estou te mostrando são paródias. E ainda tem mais paródias, viu? Vamos lá. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabe é. As aves que a tem gojeiam, não gojeiam como lá. Esse é o texto original do Gonçalves Dias. Olha só outra paródias aqui. Minha terra tem palmares, onde gojeiam marros. Passarinhos aqui não canta como os de lá. Essa é a do Azor de Andrade. O nome palmares, escrito com letra minúscula, substitui a palavra palmeiras. Há um contexto histórico, social, racial. Minha terra tem palmares. Lembra do quilombo dos palmares? Tem tudo a ver, né? Nesse texto, palmares é o quilombo liderado por zumbi. Foi dizimado em 1695. Há uma inversão do sentido do texto primitivo, que foi substituído pela crítica à escravidão existente no Brasil. Está vendo? O texto original, a canção do exilio, ele exalta o Brasil. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que a gente gojeia, não gojeia como lá. Está exaltando o Brasil lá em cima. Não tem comparação. A paródia do Oswald de Andrade tem uma crítica aí. O quê? A escravidão. Tem essa crítica aí. A escravidão que existia no Brasil, naquele período lá. Está certo? Esse é o contexto histórico. Pronto. Canção do exilio do Murilo Mendes. Canção do exilio. Minha terra tem macieiros da Califórnia, onde cantam gaturamos de Veneza. Os poetas da minha terra são pretos que vivem em torres de ametista. Os sargentos do exército são monísticos, cubistas. Os filósofos são polacos vendendo a prestações. A gente não pode dormir com os oradores e os pernilões. Os sururus em família têm como testemunha a geocunda. Eu morro sufocada em terra estrangeira. Pronto. Murilo Mendes. Canção do exilio aqui. Bom, aqui dá a ideia o quê? Ele não está descrevendo, obviamente, o Brasil. Ele se chama de Califórnia, Veneza. E é o tempo também que Murilo Mendes esteve fora do Brasil. E aproveitou a deixa da canção do exilio para exaltar e comparar que o Brasil, na visão deles, é bem melhor do que o local que ele estava. Lá na Europa. Veneza. Não só na Europa, não. Ele estava primeiro na Califórnia, depois ele cita Veneza. Califórnia não. Califórnia e Estados Unidos. Bom, também ele está aqui e critica o contexto histórico do Brasil. Critica o local que ele estava. Pronto. Essa aqui é, mais uma vez, a letra original. Linda, né? Essa letra realmente é um poema lindíssimo. Por isso que ele foi tantas vezes parodiado. Vou encerrar, gente, com uma frase, pronto. Gosto muito. Do Gonçalves Dias. Olha só. A vida é luta reinida, que aos fracos abate, e aos fortes só faz exaltar. Gonçalves Dias. Eu vou até encerrar com essa frase dele. Gosto bastante, tá? Então, gente, bom, vamos encerrar, né? Vá lá no seu livro, na Agenda Edu, vai páginas direitinho. Agenda Edu, referente a essa aula, vai o vídeo, vão as páginas, vai atividades sobre esse texto, livro de português, lembrando, tá? Não deixe de fazer, não deixe de participar, tá certo? Continue com a gente. Se tiver dúvida, você vai lá na Agenda Edu, tá bom? E tira as dúvidas, tá? No mais, eu espero que você esteja bem, que você se curte, participe dos nossos eventos, tá? E mais uma vez...